Música Isabel, o cheiro da manga lembra a minha terra, Belém do Pará. É. Que delícia. Aqui lá, a manga, é lixo, tem muita mangueira. É? Então, sim, que maravilha, né? Uma fartura de fruta. Uma fartura de fruta. Vitaminas andando pela rua, né? E por isso, e por muitos outros motivos, e porque a manga também ajuda para quem quer pegar aquele bronze agora no verão. É uma fruta da estação, ou seja, está barato comprar manga. Ela é o nosso tema de hoje do Nutri no Mercado, né Isabel? Música Porque o pessoal, assim, e ela é uma fruta refrescante, nós estamos no calor, então ela já faz, te dá o bronzeado e refresca o teu organismo. Para você se sentir melhor, para a tua pressão não cair, porque isso é importante, durante o verão a gente tem que cuidar. Porque há uma queda da pressão no nosso organismo por motivo do calor. Isabel, a manga, tem um mito em cima da manga? Vamos andando aqui, tem outros tipos de manga. Aqui tem a manga palmer, tem a manga manga, que é a manga mais comum aqui em Cascavel. Tem a manga espada, né? Isso, exatamente. A manga engorda, é verdade que a manga engorda, Isabel? A manga não engorda, quem engorda é quem come, né? A manga não engorda, quem engorda é quem come, né? Ela está batendo com a minha cara, gente. Porque a manga é uma fruta, assim, um pouco mais calórica, né? Então o que a gente tem que cuidar? A quantidade. Então você comprou essa manga aqui, vamos comer em três vezes, né? Ou durante o dia, mas em três lanches. O que tem de bom na manga para a gente consumir manga agora no verão, além de ajudar o nosso bronzeado? Então a manga, ela é rica em fibra, tá? Então assim, para o teu intestino funcionar melhor, é excelente. Manga é a fruta da estação. Daí, para o bronzeado, ela é rica em vitamina A. Por isso que ela tem essa cor? Por isso que ela tem a cor, né? Amarelada. Toda a fruta, ela contém vitamina A. Qual a quantidade de manga que a gente deve consumir, assim, numa dieta? Estou fazendo uma dieta para emagrecer, não para me bronzear. A quantidade de manga que eu posso consumir, posso consumir uma inteira dessa, de repente, no lanche? Essa que você está na mão, pode consumir uma unidade por lanche, tá? À noite, posso consumir? Não é uma fruta da noite, ela é uma fruta do dia. Então assim, você deve consumir no lanche da manhã, no lanche da tarde, na tua salada do almoço, até pode. Mas à noite, ela tem um pouco mais carboidrato, então à noite você deve diminuir um pouco os carboidratos. Se você está querendo emagrecer, então vamos deixá-la durante o dia. Comer uma dessas, de repente, e treinar, me sustenta? Pode, daí sim. É excelente para treinar. Se você treina à noite, você pode usar ela de lanche. Com leite, pode comer, Isabel? É que assim, é um mito nisso, né? Mas assim, se você tem algum problema de estômago, digestão, não faça isso. Mas sabe qual é a ideia, a história do manhã com leite? Não. É porque é o seguinte, antigamente, os escravos, o que a gente cansa de ser rudo é a cultura. Os escravos tinham que escolher entre comer manga ou leite. E aí inventaram esse mito da alimentação de que não podia comer manga com leite. Agora, se você tem problema de digestão, um dia você tinha me falado. Então assim, ó, se você tem problema de digestão, daí porque a manga é rica em fibra. O leite é um alimento que ele tem que coalhar no teu estômago para depois fazer digestão. Então fica pesado mesmo. Manga com farinha. Sabia que na minha terra, uma das sobremesas que mais o paraense gosta é manga com farinha. É, mas daí é calórico também. Não coma. É bastante calórico. Tem imagens aí de manga com farinha, vocês que estão duvidando do que eu estou falando. Aqui a gente tem três tipos de manga, né? A gente encontra aqui no Maçã Verde. A questão nutricional é a mesma, é questão de gosto, né? É questão de gosto, tá? A quantidade pela porção, pelo peso vai ser igual. Então se você for comprar sua manga, lógico que você tem que vir aqui no Maçã Verde. Fica em Cascavel, na rua Visconde de Guarapuava, 2229. Tem um WhatsApp deles que você pode mandar para saber se chegou a fruta que você quer. Manda aqui, ó. 99935-2481. Pode ligar aqui, 3223-1796. Porque eles estão entregando em alguns lugares de Cascavel. Então vale a pena ligar aqui e falar, entrega no meu bairro. Eles entregam, então você só faz o pedido por telefone, eles entregam para vocês com modidade, preço e qualidade no Maçã Verde em Cascavel. Tchau. 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 Tchau.